Chorei, não procurei, escuro, todos viram, fingiram, perna de mim, não precisava, ali onde eu chorei, qualquer um chorava, dar a volta por cima que eu tenho, quero ver quem dava. Chorei, não procurei, escuro, todos viram, fingiram, perna de mim, não precisava, ali onde eu chorei, qualquer um chorava, dar a volta por cima que eu tenho, quero ver quem dava. Um homem temporal, não, não quis, ele quer que a mulher me venha andar na mão, reconhece a queda e não desanima. Faz o quê? Levanta-se, acorde a boeira, dar a volta por cima, reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacote a poeira da volta por cima Chorei, ah, eu chorei Então procurei, escondei Todos viram, fingiram Menor de mim não precisava Ali onde eu chorei, porque eu não chorava Dar a volta por cima, porque eu quero ver quem tá Um homem de coragem, tão pequeno no chão Ele quer que a mulher lhe venha dar a mão Reconhece a queda e não desanima Levanta, sacote a poeira da volta por cima Reconhece a queda e não desanima Levanta, sacote a poeira da volta por cima Levanta, sacote a poeira da volta por cima Levanta, sacote a poeira da volta por cima Amém